Câmeras flagram a explosão de caixas eletrônicos, uma mãe que tenta recuperar a filha de 11 anos, viciada em crack, protesto por falta d'água para o trânsito. No Jornal da Tribuna trazemos pra você as principais notícias da região metropolitana e de todo o estado. De segunda a sexta-feira às 10 para as 7 da noite. Conteúdo de qualidade, credibilidade, comprometimento com a verdade, você vê aqui no Jornal da Tribuna. De segunda a sexta-feira às 10 para as 7 da noite. TV Tribuna, o canal da gente.